Na hora de abrir um negócio, muita gente desiste por causa da burocracia. Mas uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério da Economia quer facilitar o caminho. Assim, empreendedores poderão ter um ambiente de negócios mais lucrativo e com segurança jurídica. Júlio Fatioli é empresário em Brasília. A fábrica de sorvetes está aberta há quatro anos. O negócio vai muito bem e agora ele começa a vender para outros estados. Mas quando ele lembra das dificuldades que passou, vem um desânimo. Vários clientes, por exemplo, que não poderiam comprar de mim porque eu não tinha algumas licenças ainda previstas para a época. Não pela falta de interesse da nossa porta iniciativa de buscar essas licenças, mas pela própria demora dos órgãos responsáveis. Documentação, licenças, alvará, taxas, tudo isso consome tempo e atrasa a abertura e o funcionamento de empresas no Brasil. Realidade que está sendo discutida num seminário do SEBRAE em Brasília. É o Brasil mais simples que está debatendo modos de reduzir os entraves enfrentados pelas empresas. A gente apoia pequenos e médios empreendedores que estão lá no interior do Brasil, querendo ter um lugar ao sol e que se sentem muito prejudicados com a burocracia, com as dificuldades existentes para iniciar um negócio. Desburocratizar e simplificar a vida do empreendedor e assim melhorar o ambiente de negócios no país estão entre as principais metas do governo. No último relatório do Banco Mundial sobre o tema, o Doing Business, o Brasil aparece como o centésimo nono entre os países com maior facilidade para fazer negócios. A intenção nos próximos quatro anos é fazer com que ele suba na tabela e fique entre os 50 primeiros do ranking.